O Viena atualizou, chega esse caralho aí na voz do vaqueiro, olha o Viena, vai gravando o porro Hoje pensei em você, e como éramos tão próximos, o que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos aqui, eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não fosse algum porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Não fosse algum porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaremos aqui Eu te pedi pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós todos já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Breno Gravações O rei da qualidade Que você sente que a gente se perdeu e não se sabe Que você sente que a gente se perdeu e não se sente